Lucas, vamos falar de esportes, afinal de contas, o final de semana foi realmente surpreendente. Bons jogos, partidas eletrizantes, mas tudo isso a gente fala num oferecimento desse timaço VIP de parceiros, nessa gigante tela interativa que você confere aqui, atrás de mim. Se crede, onde você abre a sua poupança e tem bons rendimentos. A Mundial Materiais de Construção está com a gente em todas, hein? E também a Parentex. Dá uma olhada nesses produtos especiais que a Parentex tem. Completam este time VIP de parceiros, a suporte equipamentos, escute proteção veicular, oral única e nova car veículos, posto modesto e TCA transportes e única mineração. Agora sim, a bola rolando para esse timaço, bola rolou também no sabadão. Vamos dar uma olhada nesta matéria especial que a gente produziu com entrevistas e tudo mais, entre o AV13 e a equipe do União, que terminou empatado. Um dos jogos mais aguardados do Campeonato Municipal de Tijucas terminou sem gols no sábado. O AV13 e o União fizeram um jogo bastante disputado e marcado por confusões no estádio Sebastião Vieira Peixoto, o Tiradentes. Logo no início, Rui colocou a bola para o fundo das redes, mas o assistente assinalou o impedimento. Os donos da casa conseguiram controlar o meio campo, mas tinham dificuldades em finalizar as jogadas. E pouco incomodaram o goleiro alagoano. Se o AV13 tinha dificuldades no ataque, o União sofria ainda mais. Os visitantes insistiam em jogadas com os velozes Patrick e Guilherme, mas também não atrapalharam a tarde do goleiro Alain. Na segunda etapa, o União voltou com várias mudanças, mas o AV13 seguiu dominando o jogo. Zé Paraná teve uma boa oportunidade, porém não conseguiu concluir. Uma confusão esquentou a segunda etapa e três atletas foram expulsos. A partida ficou paralisada e todos os atletas, incluindo os reservas, bateram boca no meio de campo. O jogo retornou, mas novamente sem grandes oportunidades. Foi um bom jogo, quem veio aqui assistiu um grande jogo, saiu de casa nesse friozinho aí. Acredito que o AV13 impôs o ritmo desde o começo do jogo. Um campo grande que tem que correr o tempo todo e não pode deixar vacilo porque eles são o atual campeão municipal. Mas acho que a gente conseguiu dar o melhor que a gente tinha para dar. Infelizmente, no detalhe, a gente não conseguiu fazer o gol. Mas, apesar do empate, a gente cria moral para os próximos jogos sair a vitória e começar a deslanchar na Série A. Acho que quem veio prestigiar o jogo gostou. Foi um espetáculo, um bom jogo. Só faltou o gol, realmente. No primeiro tempo, a gente trabalhou bem a bola, com intensidade na marcação, principalmente. Conseguimos anular as principais jogadas deles. A gente sabia que o Gui na velocidade e o Patrick também. Então, a gente fez a marcação bem em cima. Conseguimos anular ali e criamos algumas oportunidades. Tivemos aquele gol anulado do Rui. E o segundo tempo já foi mais truncado. Teve aquela confusão ali que acabou meio que dando uma parada no jogo, uma esfriada no jogo. Quando o nosso time estava bem também. E, dali para frente, acho que foi um jogo mais morno. A gente teve a chance do Zé ali, que infelizmente ele deixou a bola escapar na frente do gol. Mas é coisa do jogo e é importante que a gente somou. A vitória não veio, mas somamos um ponto. Agora é buscar mais três pontos aí no próximo jogo. Cara, difícil, né? O primeiro tempo foi um jogo truncado, poucas chances. Segundo tempo, depois das expulsões ali, o jogo ficou um pouco urbilhado. De dois times, cabeça quente. Mas o importante é que a gente veio aqui, somou um ponto. O principal, a gente queria três pontos, mas não conseguimos. A gente sabe que agora a CD é um pouquinho mais difícil, né? Mas é sempre pontuando fora e ganhando dentro de casa, cara, a gente vai conseguir nosso objetivo. Para nós é um ótimo resultado fora de casa. Depois da expulsão ali, nós estávamos com um a menos. Conseguimos botar, tipo, na raça. O jogo foi na raça. Tipo, no primeiro tempo ninguém criou, nem um lado, nem o outro. O empate foi merecido para as duas equipes, que não conseguiram criar. Tipo, mérito das duas em defesa, com certeza, mas os dois times não criaram. O empate foi ótimo resultado para as duas equipes. Agora a União vai precisar de bastante raça, né? O próximo jogo é bastante difícil. Vai precisar mais do que teve hoje? Sim, sim. O time do Itatiaia é um time que todos conhecem, é um time qualificado, uma ótima equipe. Mas nós vamos para lá para tentar somar pontos e botar a bola no chão e jogar. O AV13 conquistou seu primeiro ponto na Série A e enfrentará os praianos no próximo domingo fora de casa. Já a União soma quatro pontos e visita o Itatiaia no Domingos Moresco. O jogo está marcado para o sábado, dia 11 de junho. Olha, a continuação da rodada teve ainda na Série A. Beira, Rio e Praianos, 1 a 0 Praianos. Teve o 15 de novembro, vencendo o Bahia por 2 a 0. A goleada da rodada ficou no jogo do Itatiaia com o Cervejão, 5 a 1 para o Itatiaia. Na Série B, o Atlético Independente venceu por 1 a 0 o Atrevidos. O Alvorada acabou perdendo para o Joaia por 3 a 1. E o Amigos venceu o Lusiense fora de casa por 4 a 1. O R4 Futebol acabou sendo derrotado dentro de casa para o Cruzeiro por 3 a 2. Foram estes jogos aí da Série A e Série B. Finalizamos por aqui, Lucas, no oferecimento desse timaço VIP de parceiros. Ah, outra coisa, você segue ali o VIP Esporte nas redes sociais e ali tem muito mais informações. É com você! E aí Obrigado.